Olha, as salas de vacina da rede municipal estão disponíveis a partir de hoje para oferecer vacinação com parte de assistência preventiva. Para entender, Jair Maci, explica o que é sala de vacina. Depois desse feriado, muita gente tirou para brincar, muita gente tirou para viajar, no sábado e domingo. Hoje é dia de vacinação. E a Prefeitura de João Pessoa tem todas as chances, viu? Todas as chances para você tomar suas vacinas, atualizar o seu cartão de vacinação. Está na hora aí de procurar a unidade de saúde da família mais próxima, que é o postinho de saúde, ou as policlínicas municipais, ou o centro municipal de imunização, ou até para aqueles que trabalham o dia todo, que não tem como ir manhã e tarde, a gente tem vacinação aqui na capital até de noite. Shopping Sul, Ferreira Costa ou Shopping Tambiá, de meio-dia até as 21 horas. São mais de 100 pontos de vacinação distribuídos aqui na capital, pensando justamente na proteção do Persuência. Então, não deixe para a última hora. Diversas doenças aí que antes a gente só ouvia falar retornou ao nosso cotidiano, como o caso aí da catapora, mais conhecida como a varicela, os casos de sarampo, risco de reintrodução da poliomielite, né? Então, diversas doenças estão ocorrendo por falta de vacinação, por baixas coberturas vacinais. E para que isso não aconteça, a gente precisa que todas as pessoas se conscientizem da importância de se imunizar, para que daí, então, todos estejam vacinados e prevenidos aí das formas graves de algumas doenças, e até mesmo para não ter essas doenças, porque vai estar com a vacinação em dia. E aí tem aquela lista, não, eu perdi meu cartão, vai mesmo assim, atualiza o cartão, mesmo se não tiver, né, Fernando? Isso, perdeu o cartão, não precisa se preocupar. No momento que o profissional lhe atender e fizer a triagem, ele vai estar ofertando todas as vacinas necessárias à sua faixa etária de idade, visto que a gente tem calendário para criança, adolescente, adulto, idoso e gestante, e aí serão ofertadas as vacinas para prevenir as doenças mais incidentes na faixa etária daquela pessoa que está buscando e que perdeu o cartão de vacina. Então leva um documento, né, cartão do SUS ou CPF, para que essas doses sejam vinculadas a este usuário, para que numa possível perda de um novo cartão aí de vacinas, a gente tenha como fazer a busca aí nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Pronto, aí, Jair Maci explicou com o nosso amigo, está tudo explicado. E quem vai explicar mais ainda outra situação, meu amigo...